Barba, cabelo e bigode O Cruzeiro acaba de confirmar Que Fernando Diniz é o novo treinador Sai Fernando, entra Fernando Já tava contratado, né? Já há um bom tempo Verdade é essa Já tava de olho, não tá? Ah, já, ontem mesmo já devia estar contratado Primeiro vamos ouvir o especialista da bancada aqui Não esses simpatizantes Verdade Bom nome para o Cruzeiro, Fernando Diniz, Lélio Ah, é o Lélio? Ah, não, é o Lélio Olha aí, ó, a imagem, o anúncio aí Bem-vindo, Fernando Diniz Ô, Lélio, você acha que vai casar o estilo de jogo? O Cássio, com aquele queixo pesado Vai conseguir sair tocando a bola ali? É uma boa pergunta Agora, lembrando que o Fernando Diniz foi atleta do Cruzeiro, né? Ele jogou aqui Bom, eu, assim Pela falta de tempo vai ser difícil O dinisismo, né? Ser implantado aqui É porque o Diniz precisa de tempo pra trabalhar essas ideias de jogo Que ele propunha, principalmente lá no Fluminense Mas é um técnico que eu gosto É um técnico que eu gosto E é um técnico hoje, né? Que tem a grandeza que o Cruzeiro exige É isso, a torcida já não tava aguentando mais o Seabra Por mais que ele tenha feito um trabalho muito bom no primeiro turno do campeonato brasileiro Tenha conseguido resgatar o Cruzeiro na Copa Sul-Americana Que teve um início muito ruim Inclusive no dia da estreia dele Foi um resultado que ninguém esperava O time faz 3x0 e depois acaba com o empate Mas depois do áudio vazado Deu tudo errado Verdade Tudo errado Tudo errado O Cruzeiro perdeu competitividade A parte física também tem deixado a desejar E é como o Totonho disse O time ficou 15 dias Trabalhando, na verdade, uns 10 Que teve uma folga longa aí pros jogadores E aí você pede pro time reserva de São Paulo É Aí não dá, né, bicho? Não dá Então, o Serginho profetizou mais uma queda Vamos ver E aí, Serginho? O Diniz fica até quando no Cruzeiro? O Diniz é um bom nome, né, Lélio? Do que tinha aí no Brasil É o melhor que tinha, assim, disponível, né? Com certeza Eu achei que eles iam ir no Luiz Castro É, muita gente pedia o Luiz Castro Mas... Planeta de olho também Depois de estar com um caminhão cheio de dinheiro E voltou pra Portugal Não vai querer trabalhar agora, não Ah, mas ele foi bem no Brasil, né? Ele vai querer repetir aqui o sucesso E aí, o Totonho? Era pra ter sido campeão ano passado Gostou da contratação? Você acha que o Fernando Diniz era o nome certo aí? Eu acho que o Seabra pediu pra sair, né? Pediu pra sair de alguma maneira Que eu falo sobre a insistência dele com os jogadores Agora, o Fernando Diniz, o que preocupa mais É a saída de bola dele aí, né? Será que o Cruzeiro tem essa capacidade? Igual o Lélio falou Pra ele implantar isso aí Os caras podem errar mais É perigoso Tomara que ele tenha também uma ideia Do que... Essa saída de bola aí Pode... Deixa o torcedor louco, bicho Na arquibancada Imagina o Zé Invaldo O Coração... O Sérgio de Coração tá no jeito aí Tá no jeito O Cássio, né? Não sei Ele vai ter que repensar isso aí Tomara que ele... O Fernando Diniz é o campeão da Libertadores, né? Então... É o cara aí É o nome Agora, no Cruzeiro Será que ele vai conseguir implantar O que ele quer aí no Cruzeiro Nesses quatro meses Ou ele vai tentar se adaptar A um momento do Cruzeiro E ano que vem sim Aí com mais tempo Com temporada Pré-temporada Fazer um trabalho mais adequado Ao Cruzeiro, né? Mas o Ceabra, infelizmente Obrigado ao Ceabra Porque ele... O Ceabra também A expectativa do Cruzeiro Esse ano Não era nem estar com esses 42 pontos Nesse momento Não era Não era estar na Sul-Americana Não era Disputando aí ainda a Sul-Americana Então, obrigado ao Ceabra Mas a insistência E depois do áudio vazado lá É Realmente prejudicou Ô Caju Diniz no time dos outros É bom demais, né? A gente que vai ser calcabuloso Vai ser gostoso De ver essa confusão Que eles vão arrumar ali dentro da área Vai Um tocaia de bola E toca daqui E toca pra sair a bola E não perde a bola E dá toquinho aqui Você prefere a bola longa? Não Eu tô jogando tênis agora Mas o Léo tá falando aí Que o Diniz vai ter problema Nos quatro meses Na verdade Qualquer técnico que entrar Vai ter o mesmo tempo Então vai ter a mesma dificuldade, né? Qualquer técnico que entrar Vai ter que se virar Nesses quatro meses aí Nós estamos falando do estilo do jogo Do Fernando Diniz Mas eu acho que vai focar na Sul-Americana Pra já chegar e ganhar um título, será? Pode ser Mas não vai abrir mão do brasileiro também Não tá em sétimo, né? Tá em sétimo Não pode abrir mão, né? 42 pontos Chega no Alibertadores aí se quiser O problema Eu desejo o pior Eu imaginava isso O problema é que Sul-Americana É 50% de chance, né? Porque é mata-mata Já o campeonato brasileiro Ele tem mais uma porcentagem ali Que é mais precisa, né? Se o time ganhar tanto Ele pode chegar tanto Os jogadores do Cruzeiro Tavam contra o Seabra? Tavam do lado dele? Dizem que não, né? Dizem que não O Casper tá todo mundo junto com o Seabra Mas quando falam assim Alexandre Matos mesmo Algumas declarações Ele diz Não, tamo junto com o Seabra Quando fala assim É porque vai cair É porque quando chega um técnico novo Sempre dá aquela motivação, né? Verdade O Lélio, o nosso Alexandre Aqui, nosso ouvinte Tá perguntando O que ele tá perguntando? Informação importante Se o Cruzeiro pagou a multa Do time da medicina Que o Seabra Que o Diniz tava treinando Boa pergunta Era o time do sobrinho dele, né? Filho, né? É do filho É do filho dele Mas quem negociou lá Foi o Vitinho O Japa O Alas Todo mundo tava no departamento Até o Dedé apareceu Mas é por isso então O Flamengo tava de olho no Diniz Porque ele ia poder levar Um tanto de médico Pra ajudar lá no Flamengo, né? Isso, o seu irmão também Agora aqui O Fred Teixeira Ele tava lembrando O negócio certo também Vai ter um período aí De data FIFA de novo, né? 17 dias que ele falou, né? É, mas data FIFA não chega Será que vai dar isso tudo? É estudão É estudão Uma semaninha vai ter aí Livre, né? Já semana que vem Pode ser que seja Essa semana aí Eu esqueci as datas Dos jogos da seleção Quando vai ser Agora, Ler Inclusive Com as datas E que o Atlético Estará em ação Pra pagar os dois jogos aí Que estão contando Contra o Grêmio Contra o Atlético Paranaense Olha, Ler Agora, pelo tempo Que tá sendo ventilada Saída do Ceabra Não é agora, né, gente? Não foi o jogo do Bayern Do Bayern Não foi a Bayern Que fez o... Não, do Bayern sem jogar também, né? Como é que terminou? Verdade, verdade Nós somos o Miss Mundial Mas... Ah, dá aí, hein? Tá sabendo, ó Mas, Lélio Já tava sendo ventilado Que ele poderia sair Já O Cristiano de Matos Junto com o Pedrinho Com o Pedrinho Júnior Com todo mundo ali Sabendo desse momento Pode ser que já tinha Feito um trabalho aí De conversar com o Fernando Já antes Já O Fernando já vendo o jogo ali Vendo como é que o Cruzeiro joga Pode acontecer isso no futebol, Ler Pode, pode E até Eu imagino que Que ele possa ter caído Já depois A derrota pro São Paulo Ali já tava O Cruzeiro vai Empata ontem E hoje Já de manhã Já lança Uma arte bonita Com o Fernando Diniz Um design legal Lá no Instagram Isso aí já tava pronto Já veio trabalhando Nisso aí Há muito tempo Porque ninguém passa De domingo pra segunda-feira Estagiário nem trabalha Estagiário não faz isso Não, e o Seab E esse povo que mexe com isso Eles pedem um prazo grande Pra fazer uma marca Pra fazer um cartaz Um negócio Eu conheço E o Seab Escutava assim Nos bastidores Falei assim Quem que é o técnico Fernando Fernando Sou eu Quando o primeiro Era o Diniz Fernando Você abre a porta E vai embora Praga Ô Caju Aqui o Pedro Lourenço Que não é o dono Do time É o ouvinte Ele tá lembrando O Cássio não é bom Saindo jogando Se queimou no Corinthians Por isso O Fábio no Fluminense Do mesmo jeito Bom embaixo das traves Mas entregou vários gols E a gente viu isso Né Lélio É Exatamente Hoje mesmo Eu vi cruzeirense Reclamando aí De saudade do Fábio Que acha que Fábio É bem melhor que Cássio Que isso O Cássio Ontem salvou o Cruzeiro É Eu vi Eu vi mesmo Você, Tontão Que é Fabionete Prefere que Não, não O Cássio tá muito bem No Cruzeiro E o Fábio tá bem Lá no Fluminense O importante agora É o Cruzeiro Adaptar esse Planejamento Mas no auge Quem que você escolheria Se tivesse o time De pelada Mas a passagem Do Fábio Em relação ao Cássio Não tem nem comparação O Fábio Sem dúvida Lélio discorda Né Lélio Pra mim Eu prefiro o Cássio Boa O meu gosto Assim de goleiro Agora O Cássio vai ter que Ralar muito aí Pra Se adaptar Agora Rapidinho aqui Diego O Cruzeiro Em saída de bola Mesmo com o Seabra Ontem a gente viu isso Porque a marcação alta Do Cuiabá É a marcação alta Vai em cima Os caras tem Muito mais gás Estão acostumados A aquela temperatura ali Que dificultou até o Cruzeiro Mas o Cruzeiro consegue Ter uma saída de bola Tem jogadores ali Que conseguem Sair a bola Agora Tem que ver isso O tempo todo Né Essa saída de bola O tempo todo Pode prejudicar O Cássio é uma linha De pegar a bola E lançar lá dentro Lançar na área E não é essa saída Normal aí Que o Diniz tem O Diniz Ele não abre mão De sair e tocar Não abre mão Ele pode levar Cinco gols E ele não muda o jeito E o Cássio Amor de Deus Se o cara Der um chutão Pra ver Ele já Já xinga Já abre os braços E começa Só sei que De agora pra frente Toton Estaremos habilitados Pra jogar alguns segundos Frente a frente Com o City De gol Para em 35 segundos O time do Céu Jogou 43